E ae, aqui é o Zangado, e hoje é dia de valo na pena de jogar, e eu to brincando, galera, é o seguinte, hoje nós vamos fazer a lógica do helicóptero, beleza? Só que antes de iniciar o tutorial, eu vou entrar aqui no modo de jogo pra primeiro vocês verem, certo? Vou apertar a letra P aqui, os comandos básicos são, a letra E sobe o helicóptero, a letra Q de queijo desce o helicóptero, e os outros são a letra W, vai pra frente, A e S e D, certo? Como vocês podem ver, deixa eu alternar o outro modo de câmera aqui, vamos dar uma voltinha aqui só pra vocês verem como que é a física desse helicóptero, certo? Tem mais outro modo de câmera? Tem... tem 4 modos de câmera. Beleza, então vamos lá fazer o tutorial, vou criar uma nova cena aqui, Vou apagar tudo aqui, e vou adicionar um cubo aqui, vou criar um helicóptero bem básico aqui, só pra vocês verem, beleza? Opa, eu fiz errado aqui, calma aí galera, Andar bem rápido aqui, meu, O vídeo não fica longo, mas eu acredito que ele vai ficar longo, Não sei, eu vou tentar não demorar muito, Ah é galera, Essa lógica aqui, Primeiro de tudo, quem criou foi o Samuel, Beleza? Só que, ele tinha um canal no Youtube, E ele acabou desistindo do canal dele, Era D-Blend, ele acabou deletando o canal dele, Agora não, não entendo por que, Dele ter, Deletado o canal dele, cara. Só que, antes, Muito antes dele deletar o canal dele, Eu peguei e baixei os vídeos do helicóptero, Do tutorial, certo? E eu deixei aqui, cara, Comendo poeira aqui no meu outro HD aqui, Do outro PC aqui, E aí eu resolvi, Dar uma espiada aqui nesse outro HD, E acabei achando, Os vídeos dele, E então, Eu fiquei assistindo, Assistindo uma vez, duas vezes, Até pegar a prática, Pra fazer esse tutorial pra vocês, Ou seja, Eu não poderia, Colocar o vídeo dele, No meu canal, Porque eu não sei se eu ia pegar direito, O tutorial dele, Então, Eu resolvi, Olha as vezes, De fazer o tutorial, Beleza? Cara, O canal dele era, Bem legal, Ele tava, Era iniciante também, Igual eu, E acabou desistindo, Deve ter algum, Motivo dele, Per desistir, Ter, Desistido do canal dele, Só que antes dele, Ter desistido, Ele deixou uma mensagem, Pra mim, No meu canal, Só que, Como ele apagou o canal, A mensagem sumiu, Era tipo, A mensagem de reflexão, Sobre, A bíblia, Mais ou menos, Isso, Beleza, O helicóptero é esse aqui, O básico, Não vai adicionar, Uma, Lc, Agora aqui, Fazer rápido, Aqui, Mano, Porque ele gastou, Ele fez, Três vídeos, Para fazer essa lógica, Três não, Quatro vídeos, Eu quero fazer, Apenas em um vídeo, Só, Enfim, Isso aqui, Ela vai, Fazer rotação, Beleza, Certo, E galera, Agora é a parte, Importante, Nós vai criar, Mais uma, Um cubo aqui, Esse cubo, Ele vai ser, O responsável, Pela, Lógica, Do helicóptero, Entendeu, E aí, Vocês vão entender, Mais ou menos, Acho que, Que tá bom, Só pra, Certo, Isso aqui, Vai ser o controlador, O que é que ele, Vai estar fazendo, Em vez, De ser o helicóptero, É igual, A física de carro, A vez, Que você, Já deve ter feito, A física de carro, Vocês usam, Um segundo cubo, Que vai ser o controlador, Então, Esse aqui, No nosso caso, Vai ser esse bloquinho aqui, Certo, Eu fiz ele desse tamanho aqui, Do tamanho da, Da hélice, O que vai acontecer, Vamos dar logo, A física aqui, Para o nosso helicóptero, Aumentar o modo preferência, Aumentar essa letra aqui, Aumentar mais um pouco, Acho que esse não tá bom, Ah, Mudo para o modo, Blending Game, Que nós estamos, Em uma nova cena, E vamos adicionar, Ao helicóptero, Do tipo, Corpo rígido, Depois nós mexemos, Nessa massa aqui, Nós vamos adicionar, Em vez, De uma box, De uma caixa, Vamos adicionar, O Vexo Roof, Apertar a letra P, E ele tá caindo, Certo, Aqui, No nosso controlador, Nós vamos adicionar, Um tipo, Dinâmico, Vamos apertar a letra P, E a hélice, Ah, Vamos parentear, A nossa hélice, Opa, Caiu rápido ali, Galera, A hélice, Cara, Ela tem que tá, Sem colisão, No colise, Beleza, Agora, Seleciona, O helicóptero, Eu acabei pulando, A parte que eu ia falar, Vendo essas, Correntinhas aqui, Nessas duas correntinhas, E vamos adicionar, Aqui, Corpo rígido, Joint, Beleza, Certo, Eu vou usar, O ponta gotas, Como de costume, E vou selecionar, A barrinha lá, O nosso controlador, Ela vai ser, Responsável, Pelo nosso helicóptero, Ela tá, Fora da linha aqui, Deixa eu só, Ajustar, Deixa eu ver, Não, O, Pivô, Que tá, Coloca ele, Bem no meio, Mesmo, Beleza, Eu acho que, Isso aqui não vai fazer, Muita diferença, Não, Mas, Vamos prevenir, Certo, Então, Voltando aqui, No helicóptero, De bola, Vocês muda para, Rígia, Beleza, Marca essa, Caixinha aqui, Marca essa outra aqui, Que é o nosso pivô, Nós vamos visualizar ele, Certo, Eu vou entrar aqui, No modo câmera, 13 aqui, E vamos colocar, Esse pivô aqui, Certo, Com a letra Y, Vamos colocar aqui, Primeiro na frente, E agora, Nós vai, Subir um pouquinho aqui, Vamos adicionar mais outro, Vamos fazer a minha coisa, Usar o ponta gotas, Selecionar a nossa barrinha lá, Deixa eu, Esconder a, A nossa LCP, E de modo também para, Rígia, Acho que é esse o nome, Aqui nós vai colocar, Nessa outra ponta aqui, Beleza, Então aqui é mais, Y, Vamos subir um pouquinho, Para cima, Em vez de fazer isso, Vamos copiar esses valores, Que é bem mais fácil, Né, Para ficar bem certinho, Só apagar o menos aqui, Certinho, Ele está na, Na medida certa, Ok, Deixa eu sair de modo, Com a câmera aqui, Minizar isso aqui, Essa aqui, Essa parte aqui, Depois nós vamos olhar, Para ver se já está feita, Deixa eu voltar aqui, Dynamic, Está certo, Aqui também está certo, E depois, E aí ela vai mexer, No, No raio aqui, Na massa, Vou deixar por enquanto, Um, Vou tirar a massa, Do helicóptero toda, E o raio, E o raio dela também, Todo, Só que eu acho, Que ela não vai, Influenciar o raio, Porque está marcado, A caixinha aqui, Beleza galera, É o seguinte, Esse aqui vai ser, O nosso controlador, O que é que ele vai, Está fazendo, Ele vai, Está fazendo, Balanço, Do helicóptero, E vai, Também, Movimentar, Para frente, E para trás, Beleza, E para cima, E para baixo, E o helicóptero, Ele vai fazer, Ele vai fazer, É a rotação, Ele vai fazer, Essa rotação aqui, Mais ou menos, E basicamente, Essa outra aqui, Beleza, Esses dois pivôs aqui, Ele vai, É, Praticamente, Vai atuar, Como pregador de roupa, Ele vai ficar, Pregado nessa barrinha, Que é o mais ou menos, Beleza, Ou seja, Vamos supor, Que aqui é o varal, E aqui é a roupa, Agora eu acho, Que vocês entenderam, Basicamente é isso, Enfim, Agora vamos para a segunda parte, Que é apertar a letra, Deixa eu, Voltar a barra aqui, Apertar a letra P, Beleza, Vamos ligar, A nossa hélice, Nosso helicóptero, É, Primeiro você seleciona a hélice, Segura o shift, Agora segura o helicóptero, Com o botão do mouse direito, Soltou tudo, Aperta a letra, Contra, A letra P, A primeira opção, Marca, É, Como ela saiu do campo aqui, Vamos voltar aqui, Para o campo, É porque o nosso pivô, Cara, Ele está um pouquinho, Ele está um pouquinho, Não, Está certo, Enfim, Vamos apertar a letra P aqui, Beleza, Aqui já está opcionando normal, Certo, Deixa eu ver aqui, Marca essa opção aqui, Não colise, Será que eu já tinha grudado, A hélice no helicóptero, Eu estou falando de novo, Enfim galera, Ele já está caindo, Só que ele está caindo rápido demais, Então vamos, Vamos, Eu vou esconder aqui, Na letra H você esconde, E ao chegar você volta, A visualizar, Que você acabou de esconder, No meu caso foi essa, Aqui na nossa barrinha aqui, Deixa eu esconder o helicóptero aqui, Vamos adicionar um sensor, Do tipo sempre, Um atuador, Do tipo mochi, De movimento, E vamos fazer a ligação dele, Beleza, Aqui galera, Agora presta atenção, Porque aqui nós vamos, Estar adicionando, A física, Da gravidade, No nosso, Movimento, Então vamos, Contra o C, Você copia, Se você quiser copiar assim, Ou adicionar pelos valores, Então ele vai, Subir, Vai colocar para, Para o nosso controlador, Fazer o movimento e subir, Então na letra Z, Deixa eu agora desativar aqui, Aperta a letra, P, E está tudo ok, Opa, Ele está descendo, Calma aí galera, É porque a massa, Nós temos que ajustar agora, A massa aqui, A do helicóptero, Está certinho, Diminuir a massa aqui, Como vocês podem ver, Já está subindo, Só que, Vai diminuir a massa, A aumentar a massa do helicóptero, Ou seja, O peso do helicóptero, Vamos baixar um pouquinho, Que ela está, O melhor cara, Vamos adicionar, Esse pivô aqui, Bem encostado, Era para eu ter feito isso, Entrar aqui no modo, Eu creio que o vídeo, Vai ficar longo, Mas enfim, Vou adicionar bem rápido, Certoinho da borda lá, Do nosso controlador, E o outro, Eu vou fazer a mesma coisa, Beleza, Acho que o dois, Já está, Igualado, Vou voltar aqui com o hélice, E ver o que está pegando, Ele está caindo lentamente, É isso que nós queremos, Essa, É a física do helicóptero, A gravidade do helicóptero, Ou seja, Ele está caindo, Tipo um balão, Como vocês podem ver, Bem lentamente, E é isso mesmo, Agora, Nós vamos fazer o seguinte, Vamos adicionar, Um movimento de subir, Para desestabilizar, É fazer o controle, Dessa gravidade, Certo, Então vamos adicionar, Um sensor do tipo, Keyboard, Aqui nós vamos adicionar, A letra E, Aumentar aqui, Então a letra E, E a letra Q de queijo, Vocês adicionar, Qual que é a letra que vocês quiserem, Vou adicionar essas duas, Eu já estou acostumado com elas, E vou adicionar um atuador, Do tipo movimento, E outro do tipo movimento, Do tipo movimento, E faz a ligação, Certo, Aqui, Vamos colocar aqui, Só para nós nos perder, Beleza, A letra E, Ela vai subir o helicóptero, Certo, Então vamos lá, Aqui nós vamos adicionar, Não vai adicionar em força, Não é nesse aqui não, É uma força, Eu vou colocar aqui, Na força 2, Vou apertar a letra E, Para ver, Está subindo rápido demais, Eu vou colocar aqui, O valor 1, Isso aí, Basicamente isso, Só que agora ele sobe, E não para, Então vamos colocar aqui, O peso aqui, No nosso helicóptero, Não, É melhor nós diminuir, A velocidade, Deixar 90, Acho que melhorou, Beleza, É bom fazer rápido aqui, Aí depois vocês vão, Fazendo, Opa, Eu coloquei, Foi 80, Deixa eu zerar aqui, Vai ficar 70, Para descer, Apertar a letra E, Agora apertar a letra, Queijo, Queijo, Ele vai descer, Vou colocar 80, Também, Eu acho que descer, É bem mais rápido, Do que subir, Enfim, Vocês vão, Escolher aí, É, O comando de vocês, Está o que, Está, Já está normal aqui, Agora nós vamos adicionar, Um movimento, Para ir para frente, E para trás, Beleza, Não, Melhor dizendo, Para ele fazer a rotação, Certo, Vamos adicionar, Outro do tipo, Keyboard, Letra A, Vamos definir a letra A, Outro sensor, A letra D, Também a letra D, Certo, Vamos adicionar, Um actuador de motor, Outro de motor, Vou tentar, Um por ser mais rápido, Que possível aqui, Aqui no, A letra A, Na letra A, Não vai adicionar, Do tipo, Na letra Z, Pode ser isso aqui mesmo, Aperta a letra A, Como vocês podem ver, Ele já está, Rotacionando, Está subindo, Está bugando, Está bugando, Beleza, Vou deixar 5, A letra D, Também vou fazer a mesma coisa, Menos 5, Agora vou fazer o teste aqui, Deixa eu colocar uma, Uma lâmpada aqui, Colocar uma cor aqui, Para o nosso helicóptero, Aqui, Pelo amor de Deus, Ficar visualizando assim, É meio esquisito, Beleza, Galera, Assim fica bem mais legal, Deixa eu ver, O que está faltando agora aqui, É praticamente isso, Agora nós só vamos fazer, Os ajustes aqui, E acabei esquecendo, A letra W, E a letra, Nossa, Mano, Letra W, E a letra S, Não sei se o helicópter, Ele volta para trás, Mas eu vou colocar a letra S, Vou adicionar um atuador, De mochi, Também, Outro de mochi, Faz a ligação dele, Beleza, Vou me desampir, Uma tenta, Letra W, Agora aqui também, É n força, Galera, É, O valor aqui, Nós vai colocar a força, Ele vai para frente, É Y, E, É só apenas Y, Então aqui, Vou colocar aqui um, Para ver, Beleza, Eu acho que a força foi demais, Vou colocar aqui, 150, E a letra S, E vou colocar, 0.05, Opa, 0.5, Tá errado, 1.5, Isso aí, Vamos fazer o teste aqui, Apertar a letra E, Ele vai subir para cima, Só que ele está, Apenas, Rotacionando, Em vez dele, Tá certo aqui, Vamos para trás, Para frente, Vamos diminuir, A letra Z aqui, Colocar um, Fiquei para trás, O movimento é bem mais, Mais lento, Não é isso? Como vocês podem ver, Galera, É basicamente isso, E agora, Vem a parte, Que eu quero que vocês prestem atenção, Que é para deixar o helicóptero, Mais um pouco realista, Beleza? Realista, Igual a vida real, É quase impossível, Deixar, Então, O segredo, Está aqui, No helicóptero, E na barra, Certo? Aqui está, Sem colisão, Beleza? Vamos fazer o seguinte, Vai aqui, No painel de física, O segredo está aqui, Na massa, Num raio, Do helicóptero, A massa, Ele vai, Cair mais rápido, Ou seja, O peso, Se você diminuir, Ele vai subir mais rápido, Porque nós colocamos, Um movimento de sempre, Não é isso? Por que? Por que ele tinha que colocar, Aquele movimento de sempre? Porque é importante, Por causa da, Da gravidade, Beleza? Eu estava olhando aqui, O negócio, Dos helicópteros aqui, E acabei esquecendo, O que eu ia falar, Mas dele, Estava 900, É esse mesmo, Certo? Está travando aqui, Não é possível, Agora pronto, Enfim, Vamos selecionar, O nosso helicóptero aqui, Mudar o peso aqui também, Para vocês verem, Ele vai cair também rápido, E vai cair, Eu vou ter o valor normal, Para fazer o movimento, Para cima, E para, Para, Para baixo, Vocês vão ter que, Mudar, O raio aqui, Não sei se dá para visualizar, Cadê o raio, Ah é, Ele sai do modo textura, Do modo, É textura mesmo, Vou entrar aqui, No modo de câmera, 13 aqui, Vou diminuir o raio, O movimento, É aqui no raio, Como vocês podem ver, Ou se vocês, Preferir, Subir a barrinha, Para cima também, Pode, Quanto mais, Ela fica em cima, Mais, Movimento, Vai ter, Só que eu prefiro, Aumentar pelo raio, Vai de, Do gosto de vocês, Beleza, Você diminuir, Deixar em 50, O que que vai acontecer, Ele vai cair, Diretamente, Vou deixar aqui, 120, Isso aí, É fazer configuração, Aqui, E agora, Vamos apertar a letra E, E manter, É, A, Altitude, Tá travando, Enfim galera, Acho que vocês entenderam, Se você quiser, Que ele balance, Mais, Você diminuir o raio, Se você quiser, Que ele, Balance menos, Aumenta o raio, Deixa eu ver, O peso aqui, Mano, Eu alterei, O peso, A massa, Do nosso helicóptero aqui, É isso aí, Diminuir, Como você pode ver, Diminuir mais, E apertar as outras letras, Só essas aqui, Não tem como, Observar, Se a, Física do helicóptero, Tá boa, Segurando a letra E, Pra subir, Só que ele, Tá balançando muito, Se vocês, Quiser que ele, Faça um balanço, Vai do gosto, De vocês agora, A gente vê, Como que eu mando aqui, Mas beleza, Diminuir, Ele, Balança mais, Aumentar, Ele, Balança menos, Ou é o contrário, Mano, Enfim galera, Vamos fazer o seguinte, Vamos adicionar, Outro movimento, Que vai fazer, A simulação, Mais, Deixar um pouco, Mais realista ainda, Beleza, Quando nós apertar, A letra, A, Como vocês podem ver, Apenas está girando, É isso, Então nós não queremos, Esse efeito, Esquisito aqui não, Não vai querer, Que ele faça, Um impulsionamento, Como se fosse um vento, Empurrando ele, Então vamos lá, Nós vamos usar, A letra, A aqui, E a letra D, Beleza, É por isso, Que é bom, Renomear, Para não, Ficar, Meio, Coisado, Enfim, A letra X, Para lá, Então vamos adicionar, Uma força aqui, A força de, 5, Vamos apertar, A letra A, Como vocês podem ver, Se eu apertar, A letra D, Olha a diferença, Se eu apertar a letra D, Ele vai ficar apenas girando, Agora se eu apertar a letra A, Ele vai fazer aquele movimento, Que todos os helicópteros fazem, Beleza, Deixa eu fazer essa, Fazer o movimento dele aqui, Para ficar bem mais realista, Porque esse movimento, Não dá, Pelo amor de Deus, Olha, Isso aí, Agora, Passa, Agora, Tá, 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 Tipo um helicóptero mesmo, De verdade, Mano, Que isso, Vamos adicionar, Na letra D aqui, De força também, Olha, É de força, Não é o primeiro não, Aqui, Senão vai dar errado, Beleza, Então vou colocar aqui, Menos 5, E vamos experimentar, Agora aqui, Certo, Apertar a letra A, Para subir, Como vocês podem ver, Caso vocês não querem, Que essa barrinha, Apareça, Vocês coloquem, Invisível, Beleza, Deixar ela invisível, Ela vai ficar, Sempre invisível, Como vocês podem ver, O nosso helicóptero, Já tomou forma, Uma coisa importante, Galera, Se você, Já tem um helicóptero, Aí, Feito, Ou se você fez, Vocês vão ter que prestar, Muita atenção, Na física, Do, Do helicóptero, Beleza, Caso você, Já tem um helicóptero, Aí, Feito, Se você, Escalando ele, Você vai ter que fazer, O seguinte, Vai ter que mexer, Trabalhar na física, Até acertar, Até ele ficar assim, Quase realista, Nesse ponto aqui, Beleza, Agora, Se você, Começou, Fazer o helicóptero, Ele tá muito, Começou a fazer o helicóptero, Na medida, Que eu fiz aqui, Vai dar certinho, Beleza, E eu recomendo, Você criar, Uma cena, Apenas para o helicóptero, Beleza, Para você não ficar, Escalando no ele, E ficar, Toda vez, Mudando, Eu, Mudei, Foi o negócio aqui, Você não ficar, Toda vez, Mudando a física, Deixar, Apenas, Ela toda feita, É, Toda pronta, Certo, Então galera, Se você, Não fez, Do jeito que tá aqui, Provavelmente, Alguma coisa, Vai dar errado, Se você, Escalando, O, O, O helicóptero, Alguma coisa, Pode dar errado, Então, Olha o vídeo, Uma vez, Olha o vídeo, Duas vezes, Três vezes, Não entendeu, É, Quatro vezes, Até você entender, Foi assim que eu fiz, Cara, Eu ouvi o vídeo, Do Samuel lá, E comecei, A entender, Como vocês podem ver, A física, É essa, É só ir configurar, Do jeito que vocês quiserem, Beleza?